Salve, salve meu amigo pescador, minha amiga pescadora, Giovanni Papa na área mais uma vez e estou aqui para dar uma dica muito legal para quem gosta de pescar com iscas artificiais. A pescaria com iscas artificiais é muito bacana porque é uma pescaria muito dinâmica, é uma pescaria que a gente não fica parado, toda hora está arremessando, está recolhendo, está trabalhando uma isca, está trocando a isca, agora tem um porém. Os acidentes que acontecem com as iscas artificiais não são muito legais, não é uma coisa bacana, a gente está trabalhando ali, está pescando o peixe e de repente aquela garateia desejada vem para o dedo, vem para o rosto, vem no corpo da gente e eu vou falar justamente sobre isso hoje. Para isso, eu peguei uma isquinha aqui, bem utilizada já, já está sem olho, já tomou muita pancada, já está quebrada, para eu falar um pouquinho sobre a hora que a gente está brigando com o peixe, que é um momento muito crucial, a gente não quer perder aquele peixe, mas de repente o peixe saltou, a isca escapuliu, ela pode vir direcionada para a gente. Então eu vou falar sobre esses momentos, o que a gente deve fazer para evitar esse tipo de acidente. Para isso eu vou dar um pulinho aqui na praia. Vou pedir para o Zequinha aqui, segurar a minha isca, como se ele fosse o peixe. Estou brigando aqui com o peixe, segura só na isca, Zequinha. O peixe está ferrado, eu estou brigando aqui com o peixe. Se eu manter minha vara posicionada assim e o peixe saltar, e ele soltar a isca da garateia, e ele soltar a garateia da boca, olha o que vai acontecer, solta isso aqui. A isca vem na minha direção. E é nessa hora que acontecem os acidentes. Então o que eu vou fazer? O peixe está aqui, próximo do barco, vou chegar aqui para frente. O peixe está aqui embaixo do barco, eu não vou trazer a vara na minha direção. Por quê? Na hora que essa isca escapulir, se ela escapulir, ela vai vir direto para mim. Então eu vou trazer ela aqui do meu lado, certo? Eu vou trazer ela do meu outro lado. Se eu estiver com a isca aqui do meu lado, solta a peixe, ela vai para lá. Então se eu não estiver projetando essa vara para o meu rumo, eu não vou ter problema nenhum. Não vou ter preocupação nenhuma em ter um acidente, lógico. Às vezes a gente não está pescando sozinho. Meu companheiro está ali, eu não vou fazer isso para o lado de lá, eu vou fazer isso para o lado de cá. Ah, meu guia está para lá? Não tem problema nenhum, eu vou abaixar a ponta da minha vara. Ou se não, eu trazer ela aqui e levantar ela para cima. Por quê? Se o peixe solta, a isca vai para cima, ela não vai ser projetada contra a minha pessoa, não vai ser projetada contra o meu companheiro ou caso do meu guia de pesca. Isso é uma dica muito bacana para a gente evitar os acidentes. Imagina, você acabou de chegar no meio da pescaria, tá? No primeiro dia de pesca, meteu uma garateia. Eu já vi várias vezes isso acontecer. E esses acidentes não acontecem somente quando o peixe escapola da isca. Mas às vezes quando a gente garrancha numa árvore, numa pedra. Então, pessoal, vamos tomar cuidado nesse momento, tá? Que eu já vi muitos acidentes acontecerem, já presenciei mesmo acidentes acontecerem no meio da pescaria. O cara, no primeiro dia de pesca, aconteceu um acidente desse, enfiou uma garateia na mão, enfiou uma garateia na perna, enfiou uma garateia no corpo. E às vezes, gente, até no olho, tá? Então, além da gente tomar esses cuidados, o bonezinho é essencial. Um óculos escuro, não é só pra proteger do sol, mas também é uma proteção que pode evitar um acidente mais grave, num caso como esse. Então, fica ligado que se essa é a primeira dica que você tá vendo no nosso canal, e se ainda não inscreveu aqui, clica aqui no botãozinho embaixo, faça parte da nossa comunidade, fica ligado de todas as nossas dicas. Solta minha isca, Zequinha. Eu vou embora. A raia tá comendo cinegrafista. A raia tá comendo cinegrafista. A raia tá comendo cinegrafista.